Vamos embora que cê é Chicabana, meu rei! Vou te levar pra cama Vou te deixar toda a rua Vou te montar, vou te laver safar Você vai ficar tesoura Vou te abraçar, vou te beijar Vou te deixar das duas É loucura de amor Eu sou força total Eu quero ver você pulando e deixar positiva Que cê é Chicabana, meu rei! Joga a boca! Quem é o gostosão daqui? Quem é a gostosona de serria? Quem é a gostosona daqui? Quem é a gostosona daqui? É pra pular Joga a mão Sai do chão É pra pular Obrigada.